Pela janela do meu quarto Ouço a buzina Me chamando Quem será que vem me acordar? No espelho A cor do batom Lembro o beijo Foi pra lá de bom Onde tá assim? Cê sabe Tava morrendo De saudade Mas nem lembro Do teu nome Onde tá assim? Cê sabe Tava morrendo De saudade Mas nem lembro Do teu nome Cada hora, cada hora Toda hora te brincar Pula, pula, faz mole Se balando sem parar Dá um pulo para a frente De peixinho para trás Quem quiser brincar com a gente Pode vir, nunca é demais É a tumbada Xuxa que vai dando seu alô Ele se saú statuteZ Pula, 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 pula Ror e clara isso Onde está Ele se saúdr Attendez e saúdr Pula, pula A vida toda tentaram nos colocar como inimigas, não conseguiram. Ao invés de rivalidade, lutamos pela amizade e pela irmandade. Irmandade que rima com solidariedade e com sororidade, palavra que significa união entre mulheres. Chega de competição, mais respeito, admiração. Ficamos em frente na TV, de táxi ou de nave. Tomamos rotas diferentes, mas fomos sempre juntos. Porque juntas somos mais fortes, porque mulheres unidas podem ir muito mais longe. Somos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um, e juntos não existe mal nenhum. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. O sol está no ar, o amor me faz cantar. Lua de cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela, que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha vida cheia de emoção. Lua de cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela, que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha vida cheia de emoção. Obrigada, gente. Que coisa linda Que linda Que coisa mais linda Meu Deus